Olá pessoal, tudo bem? Neste vídeo sobre mitos do jazz vamos falar sobre Louis Armstrong. Louis Armstrong nasceu no dia 4 de agosto de 1901 em New Orleans, Estados Unidos, morre no dia 6 de julho de 1971. Os seus instrumentos, ele começou tocando corneta, depois passou para o trompete e o instrumento que foi a sua grande marca foi a sua própria voz. Ele tocou, ele cantou e tocou em vários estilos do jazz, desde o jazz New Orleans, também passou pelo swing, pop, Dick's Land, que era uma espécie de jazz tradicional de New Orleans, geralmente tocado por brancos. Louis Armstrong, ele viveu uma infância muito pobre, muito difícil. Seu pai, que era operário numa fábrica, acabou abandonando a esposa e os dois filhos pequenos. A sua mãe entregou, Louis Armstrong, a sua avó para que a avó criasse, justificando que ela teria que se mudar de bairro. Eles viviam num bairro muito pobre, muito periférico e ela queria se mudar para um bairro melhor, para uma localidade melhor, com melhores oportunidades de trabalho. Então, ela deixou os seus filhos com a avó, para a avó criar. Na sua autobiografia, Louis Armstrong confessa o seguinte, que naquela época ele desconfiava que a sua mãe, ela saiu de casa, ela deixou os filhos com a avó porque ela foi trabalhar com prostituição. E muitos atestam isso, que realmente a mãe de Louis Armstrong se tornou prostituta para poder ter aí um ganho, até mesmo ajudar no sustento dos filhos. Louis, ainda muito pequeno, ainda muito garoto, ele já começou a trabalhar desde cedo, vendendo panos, vendendo carvão, ele limpava túmulos nos cemitérios. E ele começou a cantar já por essa idade ainda garoto, junto com os seus amigos, e eles cantavam assim nas ruas a troco aí de uns míseros centavos. E foi a partir daí então a sua relação com a música. Ele tinha na época uma corneta de lata e ele ensaiava, ele sonhava que estava tocando um instrumento de verdade. E no dia 31 de dezembro de 1912, na comemoração da virada do ano, ele pegou emprestado, ele tomou aí um revólver do padrasto, ele tomou emprestado esse revólver com calibre .38, para sair com os amigos dele para fazer essa comemoração de fim de ano. E na farra, entre ele e os amigos, ele mostrou a arma para os amigos e resolveu dar tiros para o alto, para fazer uma farra, farra de adolescente. E ele aí disparou por volta de seis tiros e isso chamou a atenção das autoridades próximas. O policiais que estavam ali por perto acabaram prendendo o Louis Armstrong. E ele foi preso, foi mandado para uma instituição militar, um reformatório. E lá ele acabou conhecendo o Peter Davis, que era músico, ele era militar, trabalhava lá nessa instituição e ele dava aulas de música. Então, foi com ele que o Louis Armstrong teve as primeiras aulas formais, aulas de música. E foi lá que ele aprendeu a tocar o trumpet também. Tanto que, por volta de dois anos, dentro, tocando na orquestra da instituição, ele já se destacava, já sabia, já tocava muito melhor do que alunos, do que alunos mais velhos da orquestra. E foi com essa idade, então, que Louis Armstrong se encontrou com um instrumento, com o trumpet e já com técnicas, com toda uma bagagem musical. Ele passou, então, a viver de música, tocando nos bares, saindo depois dessa fase do reformatório. Ele começou a tocar nas casas noturnas, nos cabarés e ganhar dinheiro com isso, que ajudou, passou a ajudar, então, a família, no sustento da família com o dinheiro da música. E ele tinha, nessa época, por volta de 17 anos. E, pouco tempo depois, ainda muito jovem, ele acabou comprando um gramofone no final de 1918. E acabou também conhecendo Daisy Parker, uma prostituta. E ele acabou se casando com ela. Poucas semanas depois de se conhecerem, ele se casou com a Daisy Parker. O casamento durou quatro anos. A Daisy era muito ciumenta, inclusive, ela carregava dentro da bolsa, ela sempre levava uma navalha ou um estilete, ela sempre deixava dentro da sua bolsa. Então, sempre arrumava aí uma confusão ou outra por conta de um ciúmes exagerado. E aí o casamento, obviamente, não durou, não passou de quatro anos. E... Louis, né, volta aí, nativa, sempre nativa, como músico, né? E é interessante que Louis Armstrong, por ter nascido em New Orleans, que New Orleans é tido como o berço do jazz, né? Isso não é verdade, assim. Por quê? O jazz, ele acabou se manifestando em vários pontos dos Estados Unidos, né? Não nasceu exclusivamente ali, em New Orleans. Mas foi justamente nessa cidade que os grandes músicos, muitos músicos de jazz, vieram dali, de New Orleans, né? E entre eles, Louis Armstrong. E, em New Orleans, havia uma cultura musical muito efervescente, porque ela reunia vários povos. Então, desde a sua fundação, havia franceses, holandeses, havia pessoas, assim, judeus, pessoas de várias raças, né? Num único local. E cada uma trouxe aí parte da sua cultura. Então, havia um caldeirão cultural, né? Um caldeirão de vários estilos de música. E o Louis Armstrong, ele gostava também muito do canto lírico, né? Da música lírica. Mas foi só há pouco tempo atrás, algumas décadas atrás, que estudiosos da obra, da vida de Louis Armstrong, reconheceram que ele tinha, não apenas gostava, mas tinha influência direta do canto lírico. E eles encontraram, eles perceberam que havia um paralelo entre a estrutura dos seus solos vocais e as áreas de ópera. Então, isso foi reconhecido há décadas atrás, porque até então, não se reconheciam essa influência direta de Louis Armstrong, que ele teve aí do canto lírico, né? Continuando, ele foi em 12 de novembro de 1925, ele comandou aí a primeira sessão de gravação das suas obras, né? E essa gravação foi até 1928. Ele gravou 65 faixas que são consideradas entre as maiores obras, obras-primas, né? Do jazz, até os dias de hoje. E ele participou dessas gravações com duas bandas, Hot Five e Hot Seven. Então, foi um período muito fértil, né? Ele fez aí essas gravações dessas grandes obras. Louis Armstrong, ele também começou a atuar no cinema. Ele passou a frequentar aí o cinema como cantor, como instrumentista e, às vezes, também como ator, né? Então, ele participou de dezenas de filmes. Entre eles, tem New Orleans, que é de 1947, Música e Lágrimas, de 1953, Hello Dolly, né? Hello Dolly, de 1969. E ele já, nessa época, ele já era conhecido mundialmente. Todo mundo sabia quem era Louis Armstrong. E numa turnê, em 1965, né? Uma turnê pela Europa, ele atravessou o muro de Berlim na madrugada, depois de ter tocado na Berlim Oriental. Ele resolveu atravessar o muro com a sua banda. E, claro, que ele deu de cara ali com os soldados russos, soldados alemães, que faziam guarda desse muro para que ninguém pudesse atravessar. E ele atravessou, né? Porque os soldados reconheceram a figura de Louis Armstrong e pediram autógrafo, né? Então, Louis Armstrong, ele concedeu o autógrafo a esses soldados e os soldados liberaram ele e a banda para que atravessassem o muro de Berlim. Então, é um episódio bem interessante aí, bem curioso, né? E foi em 1971 que ele se encontrava com o seu estado de saúde já bem crítico. Ele estava enfrentando aí já nessa época uma úlcera, né? E problemas nos rins. E mesmo com toda essa debilidade por conta desses problemas de saúde, ele continuava tocando. E foi até contra o gosto do seu médico. ele acabou fazendo um show no hotel Andorff Astoria e foi o seu último show, né? Depois desse show, logo depois, ele veio a falecer. Então, mesmo com todo o problema de saúde, ele fez aí o show, fez essa apresentação, sua última, no hotel e foi a sua despedida. As obras de Louis Armstrong, a obra está registrada em milhares de gravações, regravações, já foram editadas, relançadas pelo mundo todo. E em 1988, muita gente se emocionou com a música What a Wonderful World, na voz de Louis Armstrong, no filme Bom Dia, Vietnã. Então, é interessante que é como se ele renascesse, né? Através desse filme, né? Através dessa grande música aí, What a Wonderful World, o mundo voltou a falar de Louis Armstrong, voltou a ouvir Louis Armstrong, né? Ele voltou aí ao topo das paradas nas rádios mundiais, né? Mostrando que a sua música, a sua genialidade, sobrevive ao tempo, né? Sobrevive até os dias de hoje. Então, é isso, pessoal. Trouxe aqui apenas alguns pontos, algumas curiosidades biográficas do Louis Armstrong e eu aguardo vocês aí até o próximo vídeo dos grandes mestres, né? Dos mitos do jazz. É isso, se você gostou do vídeo, compartilhe, deixe o seu like, comente. Se você não é inscrito, se inscreva. E vamos aí com os próximos vídeos dos mitos do jazz. Faça o seu caminho. Tchau. 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 Tchau.